Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas no seu dia a dia da sua empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito do consumidor, o tema que deu origem ao nosso programa, recebemos muitas perguntas e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, um dos fundadores do programa, doutor Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Minha saudação, João Custódio, minha saudação aos telespectadores desta nossa TVE pública dos Gaúchos, 22 anos no ar, não é para qualquer programa. São poucos. Não. Então, vida longa a nossa TVE, que é um orgulho para o povo gaúcho. A gente vê no interior do Estado, e eu perambulei por todo esse Estado, como promotor de justiça, e sei da audiência da TVE nos nossos rincões pelo Rio Grande afora. Mas eu estou caminhando pela rua, eu estava caminhando agora na Sequeira Cão, os pessoal pumpam o som. Oi, tudo bem? Como é que está o senhor e tal? Tipo, provavelmente está vendo no programa a audiência realmente é muito grande. É muito grande. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Célia. Fiz uma compra em uma loja em cinco prestações, paguei quatro, e agora a loja está me cobrando o que já foi pago. Não tem os comprovantes de pagamento. O que eu faço agora, doutor Bonato? É, Célia, você fez o que nós não devemos fazer. Porque você arrumou um complicador, fica a sua palavra contra a palavra do credor, aí o lojista. E se você pagou em dinheiro mais complicado ainda, porque o dinheiro se esvai. Tomara que você tenha pago aí com picos ou com talão, com cheque, alguma coisa que você consiga comprovar. E eu, no seu lugar, se você tem a convicção de que pagou quatro, deixa a loja entrar em juízo para cobrar isso aí de você, porque aí você dirá que pagou, a loja dirá que você não pagou, o juiz vai nomear um perito para verificar lá nas contas da loja se o seu dinheiro entrou ou não entrou naqueles dias que você tinha que pagar. Só que vai haver um processo judicial, né? Porque quando duas pessoas não se acertam, o que vai valer? A força da lei, não a lei da força, né, minha amiga? Mas é uma atitude que nós não devemos fazer jamais. Nós temos que ter muito cuidado com os comprovantes, cumprimento das nossas obrigações, viu, meu amigo? Tem que cuidar, guardar bem os comprovantes. A gente faz aqueles dias de limpeza em casa, né? E começa a botar tudo fora, depois tem comprovantes importantes, tem que cuidar bem, né? No mínimo uns cinco anos, eu guardo tudo. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Eduardo. Comprei o celular há dois meses e já apresentou problema na tela. levei para uma autorizada para o conserto, só que é um instrumento de trabalho. Eles não teriam que me dar um outro celular para usar enquanto o meu está no conserto? Doutor Bonato. Beleza de pergunta, Eduardo. O artigo 18, parágrafo 1º, diz que normalmente, essa é a regra normal, ordinária. Quando dá um problema num produto adquirido, o fabricante ou o comerciante, assistência técnica dos dois, eis que são solidários, tem até 30 dias para solucionar o problema. Só que, como toda regra tem exceção, esta também tem. No parágrafo 3º do mesmo artigo 18 do quadro de defesa do consumidor, está dito que, se a troca da peça puder comprometer a qualidade do produto, diminuir o valor do produto, ou seja, depreciar, ou se, e aí aparece o seu caso, se o produto for daqueles considerado essencial, e pela sua pergunta você diz que ele é essencial para o seu trabalho, o agente econômico tem que dar outro telefone em troca, imediata, tem que resolver o problema, ou lhe devolver o dinheiro para você comprar um outro celular em outro lugar. É o que prevê o parágrafo 3º do artigo 18 com a defesa do consumidor. Então, não precisaria lhe dar o emprestado, não, eles teriam que lhe dar um novo, se, como você diz, ele é essencial para você, tá, meu amigo? Tem muitas profissões hoje que trabalham com o celular, não tem como trabalhar. Vá lá falar com o gerente e se ele não lhe der guarida, né, por isso que eu digo que quem tem que ler o quadro de defesa do consumidor são os gerentes das lojas. Já era para ter feito essa troca, né, mas se ele não fizer, diz, olha, eu estou saindo daqui, estou indo no Juizado Especial Cível, vou entrar com uma ação contra vocês, vou até pedir dano moral e lucro cessante, porque eu uso como instrumento de trabalho e vocês estão me impedindo do trabalho. Muito bem. Temos agora a pergunta da senhora Salete. Algumas lojas não colocam o preço dos produtos expostos nas vitrines. Existe apenas um número que a gente tem que procurar em algum lugar. Descobrir que tal número está numa placa com o valor do produto. Só que às vezes está escondido e a gente custa encontrar. É legal esse tipo de coisa, doutor Bonato? Não, não é, Salete. Totalmente ilegal, porque dentre os princípios da oferta previsto nos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, o principal deles é o preço. E os produtos que estão numa vitrine, eles estão sendo ofertados, assim como não precisa ser na vitrine. Aqueles que estão fora lá da prateleira, no supercaro, nos corredores. Ali está a oferta para que a gente tenha contato direto com ele. Tem que ter o preço. Ontem eu ainda fui no supercaro, fiquei procurando. Tinha uma oferta que me agradou, porque estava deslocado do seu local costumeiro. E eu, cadê o preço? Cadê o preço? Aí achei lá embaixo. Achei um bom preço, comprei. Então, o princípio da oferta, se esta loja for daquelas que você não é contumar, você vai lá de vez em quando, porque senão você falaria com o gerente para alertá-lo, mas se não é, ligue para o Procon, que o Procon vai lá, vai dar uma multa nessa loja, porque está descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Fica ali, tem um item 19, tem que levar uma plaquinha para achar o 19. Até eu acho que, às vezes, até para o próprio comerciante é ruim, porque se o cliente não se sente à vontade, não sabe o preço, vai embora. Esse comerciante aí vai quebrar. Bom, temos agora a pergunta do Gabriel. Ele fala o seguinte, tem uma pequena sapataria. Muitos clientes deixam sapatos e outros produtos para conserto e nunca aparecem para buscar o material consertado. Alguns até já tinham deixado pagos os consertos, mas outros não. Ligo informando que já podem retirar o que deixaram na sapataria, mas não aparecem. Nesse caso, posso vender os produtos que não foram retirados? O que eu devo fazer, doutor Bonato? É a desídia, né? O artigo 1525, se não me falem a memória, do Código Civil, diz que uma das possibilidades de se perder o produto é o abandono. Isso caracteriza um abandono. A jurisprudência tem decidido que abandonou 90 dias, perdeu a posse, a propriedade do produto. E o agente econômico pode vender, pode fazer. Olha o leilão dos Correios agora, aí há um mês atrás. Pessoas que não vão buscar encomendas no Correio. E o Correio fez um leilão. Pessoas foram lá e até adquiriram produtos. Há intramitação no Congresso Nacional, no projeto de lei, que vai estabelecer 180 dias, ou seja, seis meses. Então, eu no seu lugar, Gabriel, colocaria uma placa e os produtos não retirados em até seis meses serão vendidos para pagar os custos do seu trabalho. Porque não é justo, né? Você trabalhou, consertou e está tendo prejuízo até de estocar estes produtos aí. E parabéns pela sua preocupação com essa situação, viu? Às vezes, geralmente, sapatereiros que eu conheço são espaços pequenos, né? Sim, pequenininhos. Então, tipo, se o pessoal fica... O sapatereiro que atende lá a minha família há muitos anos, ele fala esse problema também. Que chega lá, tem lá um monte, está em um espaço pequeno lá, está cheio de produtos para retirar, ele não sabe o que faz. Vende, vende, é jurisprudência que 90 dias caracteriza, abandona. Se eu abandonei o meu produto, é de quem achar. E aí, no caso, não precisa achar, já está achado lá na sapataria. Bom, temos agora a pergunta do Eduardo. Totalmente errado, Eduardo. Porque, e isso aconteceu comigo, eles dão lá três anos de garantia, cinco anos de garantia, de acordo com a fábrica, do automóvel. E colocam lá, atenção, o limpador de para-brisa, a bateria, tem garantia de um ano. Ou não tem garantia. Mas o acessório que não tem garantia lá do automóvel, que é três anos, cinco anos, tem que ficar discriminado em letras, garrafais e em negrito. Está escrito no manual, vai lá no manual do automóvel, que a chave se estragar, ela é considerada um acessório que não tem qualquer tipo de garantia. Porque, veja, pelo Código de Defesa do Consumidor, o produto tem como garantia legal 90 dias, a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, o vício oculto ao consumidor. Então, você, a chave não está funcionando, você foi lá, está dentro da garantia legal. Então, está totalmente errada a fábrica e o comerciante do automóvel. Eu, se fosse você, ligava para a fábrica, porque a fábrica do automóvel, meu amigo, é que tem interesse em cativar consumidores. Porque, muitas vezes, o lojista vende outras marcas, então ele não está nem aí, se a fábrica perder a clientela. Faça isso, que eu tenho certeza que a fábrica vai lhe pedir desculpas e lhe mandar uma chave nova. Se não, é um trijuízo que você vai ganhar. Essas chaves são vários caras, ultimamente. Mas claro que são caras. Bom, o nosso tempo está voando, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é o de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui dos nossos telespectadores, aqui na TV, a TV pública dos gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande essa dúvida para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br Ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita e salva aí no seu aparelho, 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor com o nosso grande especialista no tema, doutor Claudio Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Andriele. Algumas lojas costumam colocar valores complicados nos produtos. Como 10 reais e 99 centavos. Se a gente tenta pagar em dinheiro, nunca tem troco. O resultado é que acabamos pagando a mais e nunca menos, doutor Bonato. É uma situação de que nós convivemos diariamente. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei que diz que o comerciante, no caso, isso mais para a tarifa de ônibus, ele tem que ter troco para valores que não excedem a 20 vezes o valor do produto, o valor da passagem do ônibus, no caso. Aqui, 20 vezes 10,99, até não cairia dentro da nota de 200, que eu nunca vi uma nota de 200, João. Sabe que eu nunca vi uma nota de 200 reais, que bom, mas tem. Então, 20 vezes daria aí 200 reais, para apresentar uma nota de 200 reais para pagar 10,99, mais a lei que nós temos que estar previsto aí. Então, é complicado. Mas isso depende de uma boa fé de ambas as partes, aí acertar. Porque eu acho que nem tem mais moeda de um centavo para dar de troco. Então, por isso que é importante o tal de Pix. É, no Pix, no cartão, a gente consegue aproveitar esse centavo aí. Dinheiro vivo até é bom que não se ande. Eu tenho dito aí para os postos de gasolina, não fica o dinheiro vivo no caixa, porque isso chama até o ladrão. No momento em que se verificar que ninguém mais tem dinheiro vivo, diminui até os assaltos. Ah, com certeza. Então, temos a pergunta da telespectadora Camila. Comprei uma geladeira que deu problema ainda na garantia. Levei para assistência técnica e me disseram que eles têm até 30 dias para me devolver o produto consertado. Mas como vou ficar sem geladeira por todo esse tempo, doutor Bonato? Viu, viram telespectador como é importante? Pelo que a Camila está falando, a geladeira é essencial para ela também. Cai na mesma regra do telefone celular do telespectador da pergunta anterior. Se ela afirmar que a geladeira é essencial, porque tem lá uma pessoa da família que precisa de uma alimentação especial, que tem que ser conservada em geladeira, pronto. A fábrica e o comerciante, ou um dos dois, ou os dois, tem que dar uma nova geladeira para a Camila. É assim que funciona, pelo 18 para o terceiro. Basta, Camila, informar ao gerente que teria que ler o Código de Defesa do Consumidor que a geladeira é essencial. Tem que trocar na hora, não precisa esperar 30 segundos, que de lá 30 dias. Tem medicamentos. Olha, João, até vou ler rapidamente, nós temos tempo, quero ver, porque é o telespectador. Por isso que o professor Bonato diz para vocês, leiam o Código, parágrafo terceiro do 18. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo primeiro, que é a substituição do produto por outro, a restrição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sempre que, em razão da extensão do alvício no produto da pane, a substituição de peça puder comprometer a qualidade, como eu falei, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. E a essencialidade é objetiva ou subjetiva? Depende do produto ou depende do sujeito que vai usar o produto? Do sujeito, porque a geladeira para a Camila é essencial para mim, pode não ser, para o João pode não ser. Mas ficar sem geladeira, põe em três dias sem geladeira, já é difícil. Ainda mais no forno alegre, né? Não tem como, e tem pessoas que têm medicamentos, também tem que conservar a geladeira. É óbvio, é óbvio. Bom, tem aqui a pergunta agora do Lucas. Cancelei uma compra pela internet e no dia seguinte foram entregar o produto. Não recebi, pois havia cancelado. Fiz certo ou deveria ter recebido e feito a devolução depois, doutor Bonato? Ah, fiz certo, Lucas. Você tem até sete dias para se arrepender, você se arrependeu até antes, nos sete dias. Já aconteceu isso, porque tudo dá a entender que eles estão te mandando um produto errado. Ou está demorando, você vai esperar receber, já passou do prazo. Eu agora mesmo reclamei para um site aí que me prometeram entregar dia sete. Que dia é hoje? Onze. Não me entregaram ainda. E daqui a pouco eu vou lá e não quero mais. E quero o meu dinheiro de volta. Está lá no artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Não precisa qualquer justificativa. Não quero mais. E deu, você agiu certo. Nesse caso, se a pessoa comprar na loja física e vão entregar, se a pessoa se arrependeu. Não tem como se devolver aí. Não, não. Na loja física, não. Porque lá no 49 está dito que é fora do estabelecimento comercial. Bom, temos agora a pergunta da senhora Marta. Tentei fazer uma reclamação em uma empresa e não consegui. O 0,800 indicado para isso não teve jeito de me atender. Está sempre ocupado ou tem aquela mensagem de gravação dizendo que a minigação é a quinta ou a décima a ser atendida. Quando isso vai terminar? Quando o consumidor vai ser respeitado, doutor Bonato? Quando o PROCON deu uma multa nesse tipo de empresa, mas para que o PROCON deu uma multa, nós, como principais fiscais dos nossos direitos previstos no nosso código, informarmos o PROCON que a loja tal tem um 0,800 que não funciona. E aí eles vão receber uma multa, que em princípio é 50 mil reais, e aí eles vão colocar um 0,800 funcionando. É assim que a gente deve fazer. Não funcionando, então tem que denunciar no PROCON. Denunciar no PROCON, pois é obrigado a ter os canais de reclamação. Está na lei? Está no Código de Defesa do Consumidor? Onde é que fica o princípio da informação adequada e clara? Esse é o 16º a ser atendido. Tu fica uma hora lá e tu está no 8º a ser atendido ainda. Aí tu desliga e liga depois, tu é o 45º. Não é fácil. Não tem como. Bom, temos a pergunta agora da Alice. Comprei um produto em uma loja que tinha um determinado preço. Quando fui pagar, o valor é completamente diferente, inclusive maior daquele que estava indicado na prateleira. Nesses casos, o que eu devo fazer? Acabei pagando o preço que me cobraram. Turma, já falei no programa passado, mas não me custa telespectador. Anote aí, telespectador. Nós temos que zelar pelos nossos direitos. Lei Federal 10.962, 2004. Ela diz no artigo 5º A, que foi acrescentado ao artigo 5º, que quando nós, consumidores, encontrarmos no mesmo estabelecimento, óbvio, produtos com preços diferentes, nós temos o direito, pela lei, de pagar o menor preço. Ali se pagou o maior. Está errado. Vá lá e fale com o gerente que ele tem que lhe cobrar o preço menor e lhe devolver a diferença. Se ele não fizer isso, vá no PROCON, que ele vai ser multado por não cumprir os direitos do consumidor. Assim que a gente deve agir, porque senão a barbárie continua. E nunca mais volte nesse estabelecimento, tá, Alice? Porque ele odeia consumidor. É, esses dias eu fui numa farmácia, fui comprar lá mais fumando de barbear, tinha um preço, fui pagar no caixa, era outro. Eu disse, olha, infelizmente, você vai ter que me cobrar o preço. Está lá na prateleira. Ah, vou com o senhor lá ver o preço, se não se aviu certo. E estava lá a etiquetinha com preço menor. E cobrou o preço menor. Ah, provavelmente foi um equívoco, ok? Não foi, talvez, desculpa, Dini. Foi um equívoco ali. Mas se for um equívoco, a loja tem que comprar. Ela vai ter que se organizar para que não tenha mais equívocos. Mas ele tem que cobrar o que está lá na prateleira. Mas é o consumidor que vai pagar pelo equívoco do lojista, né? Bom, doutor Bonato, a gente está próximo ainda dessas Black Friday agora, de descontos e tal. E o que o senhor acha que cuidados que a gente tem que ter nesse período agora de Black Friday que oferece descontos de 50% muitas vezes? É bom verificar que preço se cobrava até agora para verificar se não há um aumento para depois dar desconto. Infelizmente, alguns fazem isso. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, especificamente, é incomum isso acontecer. Mas, infelizmente, ainda, às vezes, acontece em algumas cidades aí, inclusive aqui, por poucos comerciantes que não sabem se comportar em sociedade. Mas esse cuidado, na minha maneira de entender, é o maior que nós devemos ter. E quando a oferta for muito acitosa, 70% de desconto, desconfia e verifique se não é um produto com prazo de validade vencido, essas coisas todas. Também vai ser os sites, né? Porque aparece muitos sites que é golpe, né? É golpe. Nessa época, também começa a aparecer de tentar comprar. Tem que se cuidar. Comprar pelo site, daqui a pouco é um site pirata. Acostumem-se a comprar de sites que tenham um nome. Porque daí não acontece, chega lá um nome que tu nunca viu na vida, uma TV de 85 polegadas com preço de 20 polegadas. Ah, vou me atirar porque é Black Friday. Depois tem problema. Depois aí tem problema. Nem é bom falar. Até esses sites também, de sites de empresas, né? Tu tem que clicar e verificar o nome certinho. Porque aparece, eles põem o nome lá da empresa certa, né? Isso. E tu vai clicar, vai para um outro site completamente diferente. Isso, completamente diferente. Pirata e capturando aí contas, correntes, etc. Tem que ter cuidado. Todo mundo, eu queria agradecer pelos ótimos esclarecimentos. E também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.